Gente, hoje nós estamos aqui... No hospital? Ah, não. Hoje não é o hospital, não. Hoje não é o espaço. A faculdade dela é nossa, nossa. Estamos aqui hoje, vamos fazendo intervenção junto com a turma de... De da Galinha. Aqui estou, mas eu diria... Eu acho que vai ser legal também. Tomara que tem muita gente estudante aí. Tem muita gente estudante? Tem muita gente... Tem muita estudante. Tem muita gente bonita. Estudante muito bonita. Estudante muito bonita. Vamos mudar o futuro do país. Muitos carros. Mas eu estou gostando mais, sabe de quê? Do lanche no final. Ah, vai ter lanche. Eu não sou garanceira, mas eu vim por causa do lanche. Na hora que a Midor falou, deu um grito na casa. Eu também gosto de lanche, olha. É bom lanche, não é? Eu também gosto de lanche. Olha, palhaça também. Quem não gosta de lanche? Olha, palhaçada a gente não gosta não, só de palha frita. Palha frita e com... O milho junto, né? Eu não sei o que vocês vão fazer. Lá dentro da faculdade ou aqui fora? Lá dentro? Lá dentro, né? Usa guarde. Aqui fora é só maquiagem mesmo. Eu quero as bastidores. Cadê a Doutora Pepa? Oh my god. Sumiu. Doutora Pepa está chegando por aí. Onde está a Índia? Tchau. Tchau. Tchau.